Conhecer as boas práticas da plataforma OutSystems vai permitir você desenvolver, dar manutenção e evoluir as suas aplicações de forma mais ágil e eficaz. Para além disso, ainda vai te tornar um profissional diferenciado com essa tecnologia. E é por isso que eu apresento a vocês uma nova série aqui do canal, onde vamos estudar junto todas as boas práticas da plataforma OutSystems. Se você quer se tornar um profissional diferenciado com essa tecnologia, então você vai querer ver esse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é James Andrade, um apaixonado por desenvolver aplicações utilizando a plataforma OutSystems. Eu já trabalho com essa plataforma há bastante tempo, mas mesmo assim ainda continuo apaixonado pela velocidade que ela consegue entregar valor ao seu cliente final. Este é o primeiro vídeo da série Boas Práticas OutSystems, onde vamos estudar junto o primeiro bloco de boas práticas da plataforma. Neste primeiro bloco, vamos ver Standard Línguas, ou seja, a língua padrão na codificação das aplicações utilizando a plataforma, e Name Conventions, que é a forma de nomearmos os nossos objetos e elementos dentro do nosso código. Então, utilizar essa boa prática de nomenclaturas vai nos ajudar a identificar rapidamente os nossos elementos e a função dele. Como, por exemplo, eu posso ter um elemento chamado CSTR, uma sigla, e esse nome não me diz nada. Por isso, se eu nomear esse objeto como Customer, eu já sei que se trata de um cliente. Por isso, é importante utilizarmos esses padrões para que o nosso código seja legível pelos nossos colegas de trabalho, ou para alguém que vá depois dar manutenção a esse código. Até nós mesmos, às vezes, olhamos para o nosso código, que escrevemos há um tempo atrás, e se isso não estiver bem nomeado, se as coisas não estiverem bem documentadas, digamos assim, comentadas e com os nomes que tenham mesmo algum significado para aquele objeto, para aquele elemento, vamos ter alguma dificuldade em perceber para que é que serve aquele objeto. Então, vamos para o computador, onde eu vou passar por cada uma dessas boas práticas de nomenclaturas e vamos ver no Service Studio algum exemplo de utilização dessa boa prática. Vamos comigo? Então, pessoal, já estou aqui com o Service Studio aberto e adicionei aqui no meu ecrã dois comentários para nos guiar nos principais tópicos de nomenclaturas que vamos passar aqui nesse vídeo e vamos ver exemplos na prática aqui no Service Studio. Antes de eu começar a ver esses tópicos, gostava de mostrar a vocês a página OutSystems de onde eu tirei essas boas práticas. Existe uma página no site da OutSystems que tem lá todas as boas práticas da plataforma. Então, essa é a página do site da OutSystems, onde temos aqui as boas práticas nas várias diversas áreas de desenvolvimento dessa plataforma, mobile, arquitetura. E vamos começar aqui pelas boas práticas da plataforma, que são boas práticas mais gerais. Aqui já no início, vemos os tópicos que vamos ver nesse vídeo, que é o Name and Code Conventions. A língua padrão da plataforma é o inglês, para codificação e comentários. E o top set dos Names Conventions que vamos ver agora nesse vídeo. E depois tem aqui muitas outras informações que depois, nos vídeos futuros, vamos estar passando por cada uma delas e mostrando exemplos na prática. Mas vou deixar o link para vocês verem na descrição para servir como material de estudo para vocês. Tá bem? Então vamos voltar lá para o Service Studio. Então, avançando aqui para o nosso top set das Names Conventions. Vamos começar com o Meaningful Names. Já agora, peço desculpa se o meu inglês não for tão bom assim. Estou treinando para isso. Então, algumas pronúncias. Posso ser que ainda eu esteja a me complicar aqui um pouco. Mas vou me esforçar para falar o nome em inglês, porque é justamente o meu objetivo também treinar esse inglês. Vou aproveitar para estar estudando aqui junto com vocês. Então, Meaningful Names, que é nomes com significado. Certo? Então, aqui ele nos dá um exemplo do Customer. Como eu tinha falado no início, então, para utilizarmos o nome completo ao invés de abreviaturas. Porque assim vai dar um significado maior para o nosso objeto, para o nosso elemento. Então aqui, por exemplo, na minha aba Data, eu tenho aqui uma tabela que se chama CSTR. O que significa essa tabela? O que ela está a se referenciar? Qual é o objeto de negócio que ela se referencia? Para que é que eu posso utilizar essa tabela na minha lógica? Só com essa sigla fica difícil de saber. Por isso, se ela tiver um nome mais explícito, por exemplo, Customer, eu já sei que essa tabela se trata da entidade cliente. Tem ali valores, registros guardados referente aos clientes. Então, assim, fica bem mais fácil de se entender o código, de se interpretar o que está ali construído e para que serve aquele objeto. No segundo tópico do Name Convention, temos o Use Pascal Case. O que é isso? Quando estamos a nominhar o nosso objeto, o nosso elemento, utilizar o padrão de primeiro nome em maiúsculo. Depois, para o segundo nome, começamos a segunda palavra em maiúsculo também, ou seja, variando, separando os nomes pela letra maiúscula que inicia cada um dos nomes. Então, aqui, por exemplo, eu criei uma ação, eu já tenho aqui uma ação, Naming Convention. E essa Naming Convention está a utilizar o padrão do Pascal Case. Essa minha ação, Get Customers, também está a utilizar esse padrão. O nome do meu ecrã, então, para tudo, o nome dessa minha Client Action aqui que eu criei, Customer Save. Então, para tudo, utilizar esse padrão do Pascal Case, certo? Como terceiro item de boas práticas, temos o Utilizar sufixos para chaves estrangeiras. Colocando o sufixo ID, quando temos uma entidade que utiliza de chave estrangeira para uma outra entidade. Então, aqui, por exemplo, poderíamos ter uma tabela que se chama Customer Order, como eu dei a sugestão um bocado. E essa Customer Order, ela precisa apontar para o Customer, já que é um pedido do cliente, uma compra do cliente. Então, precisa ter a referência de qual cliente é esse pedido. Então, eu posso aqui adicionar a referência para o Customer, da forma como ele me sugere aqui, com o sufixo ID. Então, vamos lá experimentar como é que ficaria isso. Customer ID. E a própria plataforma já entende que isso é uma chave estrangeira para a tabela Customer, e já faz essa atribuição de forma automática. Por isso, as boas práticas é tão importante. Ela agiliza esse processo de construção da nossa aplicação, e vai ajudar também a identificar que esse atributo que estamos a utilizar é uma chave estrangeira, porque ele tem esse sufixo ID. Então, é muito importante isso. O quarto item dessa lista é referente a nomearmos as nossas estruturas que estamos a criar no ecrã, que é uma variável local, por exemplo, com o mesmo nome da entidade que ela se referencia. Assim, vai nos facilitar a identificar que aquilo se trata daquela entidade, daquela estrutura, daquele tipo de dado. Então, aqui, por exemplo, indo aqui no meu ecrã, Best Practices, eu vou criar aqui uma variável local, e, por exemplo, se ela tivesse um nome Record, eu não sei, só de olhar para ela, que tipo de dado ela está a se referenciar, mesmo que aqui ela tivesse o tipo, vou aqui colocar o tipo Customer da nossa tabela. Então, essa variável é do tipo Customer, mas olhando assim para ela, eu não consegui perceber isso. Tenho que olhar para a variável, depois vir aqui no tipo dado, então é um Customer. e depois, quando estamos a utilizar no ecrã ou em uma outra ação, também não temos essa identificação rapidamente. Por isso, mais aqui uma sugestão de boa prática da plataforma, quando estamos a criar variáveis locais, estruturas que referenciam uma entidade, colocar o mesmo nome da entidade nessa variável. Então, aqui, por exemplo, vou apagar essa minha variável, vou criar uma outra, e vou nomear de Customer. Mais uma aceleração da plataforma. Ela já identificou que eu estava querendo referenciar a tabela Customer, e já disse que o tipo de dado é o Customer. Então, já agilizamos aí o nosso processo. E também deixamos claro para quem está a olhar esse código, que temos ali uma variável local do tipo Customer no nosso ecrã. O quinto item da nossa lista é sobre agrupar os nossos ecrãs com o prefixo. Ou seja, todos os ecrãs que estão ali relacionados com a mesma tabela, com a mesma entidade, vamos agrupando por esse prefixo, pelo nome da entidade. Ele traz aqui o exemplo do Customer Edit, Customer Show, certo? Então, eu sei que aqueles dois ecrãs tratam-se do Customer, e é fácil de identificar aqui no nosso Flow. Então, eu tenho aqui um exemplo no meu main flow. Eu tenho aqui quatro ecrãs em que tenho aqui nomes que não são assim tão bons. Então, esse aqui, por exemplo, é o colaborador de Tail. Então, eu estou a juntar aqui um pouco de português com o inglês, temos que ter cuidado com isso também. O outro, chama-se colaboradores. O meu outro ecrã é uma sigla. Depois, uma abreviação, custo, forma. Então, aplicando essa boa prática, como é que se chamaria esses nossos ecrãs? Então, aqui, por exemplo, colaborador. Vamos para a nossa língua estándar da plataforma. Vamos para o inglês. Então, employee detail. Como podem ver, até uma sugestão aqui do OutSystems, também é um padrão com underscore. Por isso, vou seguir aqui a sugestão deles. Vou também colocar aqui com underscore. Então, o nosso ecrã é employee detail. Depois, existe um outro aqui que é colaboradores. Ou seja, está no plural. Acredito que esse aqui deveria ser um ecrã de lista. Então, eu vou chamar esse de employee list. Então, eu sei que esses dois ecrãs são sobre o employee. E eu consigo rapidamente identificar isso no meu ecrã. Aplicando o mesmo padrão aqui para a nossa tabela de customer. Essa seria o customer list. E essa, o nosso customer detail. Olha como fica até mais bonito de se olhar para esse flow. Você consegue identificar os padrões. Assim, é muito mais fácil de ler o código. E depois da manutenção, é excepcional. O nosso sexto item da lista é sobre timers. E como nomear ações que são invocadas pelos timers. Então, ele sugere aqui que essas ações tenham sempre o prefixo timer underscore. Porque aí sim, identificamos rapidamente que aquela é uma ação que corre dentro de um timer. Então, bora lá ver um exemplo como fica. Vou criar aqui uma ação. Vou chamar essa ação de process customers, por exemplo. Para processar os nossos clientes. Algum atributo que queremos processar. Vou aqui adicionar uma nova ação. Essa ação já foi criada aqui como um process customers. E eu vou adicionar aqui o prefixo timer. Certo? Inclusive, poderia até criar aqui também um folder. Tem aqui já um folder. Posso colocar essa ação aqui dentro de um folder. Onde vai ficar todas as minhas ações de timers. Assim também fica bem mais organizado. Para estarmos a dar manutenção nesse código. E por último, mas não menos importante. Temos aqui a nossa sétima boa prática com relação ao name conventions. Que é setar o nome. A propriedade do nome. Para as nossas show records, edit records e table records. Para facilitar no momento em que vamos buscar a informação dessa tabela. Sabermos. No ecrã que temos, por exemplo, duas ou três tabelas. Qual tabela se refere ao customer, ao employee. Então, quando não temos esse nome. Temos lá table 1, table 2. Nos dificulta um pouco esse trabalho. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Desse é a última boa prática. Numa aplicação traditional web. E onde eu tenho aqui a minha tabela customer. Mas a minha table records não está nomeada. Está como table records 1. Então, em uma ação desse ecrã. Se for preciso ir buscar algum atributo dessa tabela. Ou a lista dessa tabela. Eu não vou conseguir rapidamente identificar. Eu tenho aqui o nome table records 1. Mas, se eu tivesse aqui outras duas tabelas. Iria ficar difícil de identificar qual é a tabela do customer. E qual é a outra tabela. Então, sempre estar nomeando. Vai facilitar imenso o nosso trabalho. Para referenciar esses objetos. Então, eu vou mudar aqui o nome para table custom. E depois da nossa ação. Quando precisarmos utilizar. Eu já sei que é dessa tabela que eu preciso. Ir buscar o registro atual. Ou ir buscar a lista. Para estar implementando aqui a nossa lógica. A respeito dessa tabela. Então, esse foi o vídeo de hoje pessoal. Espero que tenham adquirido novos conhecimentos. E fiquem ligados no canal. O que vamos estar estudando juntos. Todas as boas práticas da plataforma OutSystems. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Saúde! Recuperar aqui as energias, né? Ah!